É o que ó? Felipe Daminati? Ah, ele mesmo, viu? Passei a noite pensando, quase que eu não duro E lá pra que rabada porra, ela se dando é um absurdo Senta, senta, sarra, sai, não tem se contrai Peraí, peraí, bota no swing aí, vai! Passei a noite pensando, quase que eu não duro E lá pra que rabada porra, ela se dando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai É o que? Vai, bebê, joga! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás No swing dominado, ela joga, vai pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, mas quando o swing dominar, ela joga mais pra trás Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade Dia 11 eu tô chegando, viu, na Praça da Estrela, Fernando Medeiros Passei a noite pensando, quase que eu não duro E lá, rapaz, rapaz da porra, ela sentando é um absurdo Sabe, 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 Olha pra trás, 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 olha no swing, dominado, ela não joga, vai pra trás, bola brinca e zerra, é pra tocar no paredão, domina, o Tancelmo, Métri Vito, mas é pra tocar no atualizações, Ailassubete, a Rico hein, cs-rips, tá tudo dominado. Repertório novo aí, Giovanni Bens. Giovanni Bens. Olha que boi no chão Borra a mulher, cachalda e som de pá Perdão, só me chama que tem Curdição, pulsa a mão Isso é festa de terior Balança, balança Isso é festa de terior Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando Qualidade Isso é festa de terior Bota a notação É o nome da E aí? Olha que chama as vixinhas Vai rolar o esquenta no corpo O esquenta no desgraçado, rico e só, viu? Olha que cerveja gelada Pasta de tempo E dois, paquejada Olha que boi no chão Borra a mulher, cachalda e som de pá Perdão, só me chama que tem Curdição, borra de paredão Isso é festa de terior E aí? Eu dormi na dor Isso é festa de terior GB Design No suíbe do Gaminado Gaminado, Gaminado, Gaminado Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavadas em quieto E vira um rabo De você ser mais chato E no teto solar é fumado Pro alto, vindo falar que o melhor O swing é reset! De funk exalado De Nike, de mil, malandrinha De Dômeu Lacoste De Dômeu Lacoste Cansando, só pra mim Que assim vai Chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz é noz E ele olha-te o dominado Chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz é noz e elas E o dominado De vinho gravações De vinho gravações Empurrando qualidade E aí, dizem que a papai da panora Só não mostra o papai na net Que aí vai Papai compra a sua bolsa nova Os meninos tá com pacote Dentro da mala Usando Dentro da sala E que se Porque os cara Tá todo dia com as puta Tá louca Tá todo dia com as puta Tá louca R7 na batera G, 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 P, B, Zai Vai, 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 vai Eu quero ser enteado É de quatro Por que assim a terra Vai me comer do que usa porque eu quero Poder Vindo Vai, vai Vai, vai A novinha tá com o foda-se, não quer mais saber de nada Falou para as amigas que toda noite é assentado A novinha tá com o foda-se, não quer mais saber de nada Se junta com as suas amigas e faz assim, vai, 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 vai Jogou o cabelo e pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogou o cabelo e pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Jogou o cabelo e pinou o rabetão, eu vou botar na pressão Tá tendo disputa pra votar Olha que tá tendo disputa pra votar Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá Tá tendo disputa Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Jogou o cabelo, empinou o rabetão E o vovó tá na pressão Jogou o cabelo, empinou o rabetão Vai, 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 vai Tá tendo disputa pra votar Tá tendo disputa Tá tendo disputa Tira um áudio Bang Ahora que tá tendo disputa Tá tendo disputa Vamos matar o outro Tira um áudio Tchau, tchau, tchau A saudade afoga meus olhos, mesmo assim sobrevivem Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, poucas mal beijadas Noites mal dormidos, cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, poucas mal beijadas E noites mal dormidos, cê sabe o motivo, quem tá bebendo vira dose Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado E ela sabe que eu sou desacato, maloqueiro dado Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz marquinha Fique som, tá só conversando, viu bebê? Vou deixar queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou deixar queimar E aí? Eu vou passar gelinho do seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar do bandido periculoso Olha que eu vou passar gelinho do seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar do suído dominado, meu Deus E é passar fé no paredão Ele mesmo viu As definições de suído foram aparecidas Olha que ela sabe que eu sou desacato, maloqueiro Cabelo, deixa que eu dominar no barco Combustão, no sol faz marquinha Queimam o baseado Ai, bebê Uai, 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 uai Vou deixar queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vou passar gelinho do seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando É pra beber, viu? Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar do bandido periculoso Passa gelinho do seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar do bandido periculoso É dominado É dominado Lucas Chaves Alô, na gravação é mais caro Viu? Uaaah Dominado O corte é assim